Tráfico, adolescentes e drogas em Cambé. A droga estava escondida nesta lata de achocolatado. 18 pedras de crack, 3 porções de maconha, 21 pinos de cocaína, além de 3 celulares, 1 fone de ouvido, 1 carregador e 21 reais em dinheiro foram apreendidos. 4 adolescentes foram detidos. O trabalho da PM aconteceu nesta viela, na rua Irati, no Jardim Ana Elisa 2, em Cambé. A PM acredita que os garotos estivessem traficando aqui neste local aproximadamente 10 dias. O flagra só não aconteceu antes, porque quando os policiais chegavam com agilidade, os meninos conseguiam pular os muros das casas e fugir. Mas hoje o circo foi feito. É uma rua sem saída e também possui uma viela, onde é difícil o acesso ali e conseguir pegar os mesmos. Só que hoje fizemos ali uma entrada mais rápida, uma incursão com uma maior rapidez e conseguimos pegá-los ali de pronto. Um menor que estava fazendo a venda da droga já dispensou duas porções ao chão, que localizamos e detivemos os mesmos e começamos as buscas ali em meio ao terreno, em túlhos próximos, que é onde eles costumam guardar essa droga. E tivemos sucesso em localizar aí as porções de cocaína, craque e um pouco de maconha também. Parabéns, o pessoal da PM fez direitinho.